Esqueceu, ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Aguenta chorar Aguenta chorar o que eu chorei Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia 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 Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Quebranta-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Usa-me Usa-me, Senhor 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 Eu seguro Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver 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 Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu amor, Tua glória Teu amor, teu amor, teu amor, teu amor Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Seja bem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Vem me incendiar 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 Guarda a minha entrada Ele é minha sombra Mão direita Mão direita que não falha Durante o dia O sol não pode me ferir Com ele a noite Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes O meu socorro Meu socorro vem de Deus Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o padre de Israel Rei da terra Rei da terra E é também dono do céu Gente no céu Vem no oftal Vem no temporal Vem no dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, a mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Mudar todos os planos de uma vida Que nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas te fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem resposta É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar quando a dor te consome 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 Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro De mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras que é bem melhor O teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Nada em troca Tua vontade é boa Perfeita De agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo Nada em troca Tua vontade é boa Perfeita E agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita E agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol sobre a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao ver Quero ser o salto da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha A noite como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao ver Eu quero ser o salto da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Dobra-me Quebrada-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Quebrada-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me E a noite como Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Desde aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor Senhor Amém 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 E Amém 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 Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Para inspirar cada detalhe da tua vida Para preparar coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias andados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer 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 Deus está te ensinando a ser forte 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 Eu navegarei Eu adorarei No oceano do Espírito Deus está te ensinando a ser forte Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce Que desce como um fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce Que desce Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Oh, vem Vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh, vem como em pentecostes Oh, vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh, 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 oh Amém. 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 Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Sabe que o meu nome está escrito lá. E quando os portais agora se abrirem. Tenho a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia. No coro excelente eu irei cantar. E na eternidade será só o começo. E quando o meu mestre o abraçar. Aleluia. Aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. 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 Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vai, Espírito vai, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração ater de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração ater de novo Faz meu coração ater de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração ater de novo Faz meu coração ater de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer O meu combustível Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz Cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoe Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelho Quando ajoelho E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 É o dia 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 Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar E tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te pintar Nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido Quando fui ferido ou machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Adeus e a raiz Adeus e a raiz Adeus e a raiz Adeus e a raiz Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Enche-me Como um farol que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Tem 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 Amém. 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 Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim, Eu seguro em Tuas mãos, Eu confio em Ti, Confio em Ti. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, Onde eu Te encontro, No lugar secreto, Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua glória, Eu quero ver, Eu quero ver. Me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz em cor em meu ser, Tudo que eu mais quero é Te ver, Me envolva com Tua glória e poder, Me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz em cor em meu ser, Tua voz em cor em meu ser, Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, Leva-me mais perto, Onde eu Te encontro, No lugar secreto, Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua glória, Pois a Tua glória, Quero ver. No lugar secreto, No lugar secreto, No lugar secreto, Aos Teus pés me rendo, Mas com a Tua glória, Mas com a Tua glória, E a fé, Amém. 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 Então vem incendiar meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Vem o temporal, vem o dia mau Mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Rei da terra e é também doido do céu Vem o temporal, vem o dia mau Mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Rei da terra e é também doido do céu Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o padre de Israel Rei da terra e é também doido do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar pros montes Eles vão descansar e eu guardo de Israel Rei da terra e é também dono do céu É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo RENOVA-ME RENOVA-ME Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti RENOVA-ME Senhor Jesus Já não quero ser igual RENOVA-ME Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Que amém Jovem 때문 Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Remindem-me Remindem-me E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho E a bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Sua perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um forão Se brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Com o peça que eu acerto Com o peça que eu acerto Ouveu Quero ser o santo da maneira Que é que te agrade Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Senhor Usa-me 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 E até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me E até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me 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 Como um forão Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Eu vejo Quero ser usado Da maneira Que te agrade Qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Música Fara-me Quebranta-me Noites Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Amém Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti As asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Qual o Seu nome Qual o Seu nome mais 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 E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim Deus, cuida de mim A CIDADE NO BRASIL Para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores Desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos Que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe De um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer 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 É pra você entender Filho Filho, estou te moldando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Música Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Nós clamamos Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Enche-me de novo É espírito, é espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, tecóxis Oh, vem e enche-me de novo É espírito, é espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, tecóxis E enche-me de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus, pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu verso eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Valendo Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Para sempre santo, santo Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo De novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Eu te deixo Amém. Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Eu quero ser usado da maneira que te agrade Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encolhe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encolhe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encolhe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encolhe em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Onde eu Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Amém. 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 Te damos honra. Te damos glória. Teu eu poder. Para sempre amém. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu eu poder. Para sempre amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu eu poder. Teu eu poder. Para sempre amém. E então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração, o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Vem o dia mau, mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não descanso Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele não descansa, Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Essa dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar todos os planos de uma vida Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar quando a dor É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus Renovar-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renovar-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renovar-me, Senhor Jesus Renovar-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita ser mudado, Senhor Jesus Porque tudo que há dentro do meu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Jesus Necessita mais de ti Necessita mais de ti Be non variants de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Nar牠 É etc Nãoemandem reações Erevendo be aleatório Tu me dás a paz que exerge todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me coves derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho Em a bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Remindem-me Remindem-me E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho Eu não compreendo o tamanho Para mim Para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quero ser o meu coração Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Salva-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um faró que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Eu quero ser usado Da maneira que Te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me E usa-me E usa-me Senhor Quebranta-me E usa-me 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 Elden Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, como eu amo o Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, como eu amo o Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Qual eu sou, 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 de quando Deus desce na terra. E qual é o som, qual é o som E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te ensinando 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 Navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Vem comer pentecostes E enche-me de novo Vem comer pentecostes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, come, vem, decote E enche-me de novo Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Projeto falido Que Ele investiu A construção da minha dor Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Eu irei cantar Aleluia Eu irei cantar Oh, 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 oh Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Algo novo Faz meu coração Arter de novo Faz meu coração arter de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Algo novo novo Faz meu coração Faz meu coração Ater de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver Algo novo Algo novo Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Ater de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer O meu combustível É um novo amanhecer O meu combustível O meu combustível Pra continuar Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir O meu alicerce 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 Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Cada deserto que eu sobrevivi Eu prevaleci Eu prevaleci Só quem tem raiz Quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Quando fui ferido, machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar 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 Tchau Tchau E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus manda Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai acontecer Deus mandou Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar E tudo vai passar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia É o dia Até o dia é o dia É o dia é o dia Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me Como um farol que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Comentifications Um apa igure e quebranta-me Então quebranta-me 葬 A Olvore A cle". Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo 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 Amém. 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 Te damos honra Te damos glória Teu eu poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu eu poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu eu poder Pra sempre amei Então vem incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Vem me incendiar Vem me incendiar Tempo temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Oh, 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 oh Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com ele a noite Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o padre de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra A mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Vem da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Não paro de olhar para os montes Não paro de olhar para os montes É adorar para os montes É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo E que felti lento É adorar quandona a dor te consome É adorar quandoностante É adoras amén Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor 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 Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu Com misericórdia me cobre Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Remindem-me Remindem-me E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar Sem olhar para trás Sem olhar para trás Eu não compreendo Nem interesse Nem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Perfeita Agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Sonda-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me Conforme a tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a ti Então Usa-me Usa-me Como 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 Ponte Sobre as Águas Como Abrigo No deserto No deserto Com Fecha Que Acerto Ouve Quero ser Os Outro Não tem interesse Que Te Hora Enquanto Em Qualquer Lugar E E Usa-me Senhor Usa-me Salve-me Senhor e me conhece quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti então usa-me Senhor usa-me como o fará que brilha a noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que és perdoável quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar desde aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me quebranta-me transforma-me enche-me e usa-me quebranta-me transforma-me quebranta-me enche-me e usa-me sombra-me transforma-me quebranta-me transforma-me enche-me enche-me e usa-me e usa-me sombra-me quebranta-me transforma-me quebranta-me e usa-me quebranta-me quebranta-me eu eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar desde aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me usa-me Senhor usa-me Senhor esconda-me esconda-me em ti esconda-me esconda-me em ti esconda-me em ti esconda-me em ti esconda-me em ti nas asas do seu amor como eu amo o seu nome tens um nome mais lindo que eu conheço como eu amo o seu nome como eu amo o seu nome como eu amo o seu nome tens um nome mais lindo que eu conheço como eu amo o seu nome como eu amo o seu nome esconda-me em ti esconda-me em ti esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual é o sono, qual é o sono De quando Deus desce na terra Qual é o sono, qual é o sono Qual é o sono, qual é o sono De quando Deus desce na terra E qual é o sono, qual é o sono E esse é o sono Do carpinteiro batendo a porta 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 E esse é o sono Do lado de dentro eu abro a porta 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 Do carpinteiro batendo 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 a porta Conheço como eu amo seu nome Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Você precisa aprender mais de Deus Para inspirar cada detalhe da tua vida Para preparar coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí E nos teus dias mais difíceis Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer 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 Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Espírito Que desce como um fogo Espírito Espírito Eu navegarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem come, vem ter costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Vem, vem come, vem ter costes E enche-me de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem come, vem ter costes Oh, 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 oh E enche-me de novo Espírito, Espírito Oh, 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 oh Que desce como fogo Vem come, vem ter costes E enche-me de novo Oh, 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 oh Amém. 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 Santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Põe o troféu e saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas põe o troféu e no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Põe o troféu e saber que um dia No coro excelente eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vai, Espírito vai, Espírito vai, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio I'll leave you Oh, 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 oh Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Aguenta chorar o que eu chorei Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Quando perseguindo Quando perseguindo Caluniado E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorar Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Levanta Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Arraia Até o dia Arraia Cada vale Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei Que te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia 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 Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que me se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farão que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em Teus pés me rendo Em Teus pés me rendo Em Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais Legenda Adriana Zanotto 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 E na eternidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Meu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Nada é por acaso Nada é em vão É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Como se nada Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Quem tem raiz Quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando foi ferido Machucado Minha raiz Minha raiz Desceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Desceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Desceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Desceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Vem Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia 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 Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu E os ventos soprarão Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Quando fui ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Até o dia É 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 o dia Senta-me Senta-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Como um farão Que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Ao ao meu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Me Enche-me E usa-me Usa-me Ou Ou Usa-me Transforma-me, enche-me e usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me A ser que conhece Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo E aos Teus pés me rendo E aos Teus pés me rendo E aos Teus pés me rendo Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu amor contemplar Teu amor honra Teu amor honra Teu amor constructing Teu amor honra Teu amor73 Teu amor Harm K鞞 Heather Teu amorcrioz Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contenta. Então vem incendiar meu coração ao teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contenta. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele não descansa, Ele é o poder de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Estou olhando para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e as volle. Estou olhando para os montes, ele é o guarda de Israel, rei da terra e as voces. É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti 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 Para mim Necessita mais de ti Para mim Necessita mais de ti 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 Enche-me e usa-me Torna-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Torna-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Torna-me, quebranta-me Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o álcool Quero ser usado da madeira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Amém 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 Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim 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 A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Música Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem comer pentecostes Espírito E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Espírito 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 Nós clamamos Nós clamamos Que desce como um fogo Vem 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 comer pentecostes E enche-me de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, come, vem, tecostes Oh, vem E em cima de nós Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Oh, e jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto Que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais fortes Adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar E ainda adorar É o dia É o dia Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como pude sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como pude sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Enche-me Enche-me E se as Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Aos Teus pés me rendo Quero ver Quero ver Quero ver Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o Teu Pra sempre Pra sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o Teu Teu é o Teu Meu coração Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar 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 Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Rei da terra e é também dono do céu Rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo-Poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Eles vão de santo, ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Não paro de olhar para os montes É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus não valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto 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 Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti 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 Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Eu não tenho interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Eu não tenho interesse, não quer nada em troca Eu não tenho interesse, não quer nada em troca Eu não tenho interesse, não quer nada em troca Eu não tenho interesse, não quer nada em troca Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar e tudo vai passar Deus mandou te falar Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Quando perseguindo Adorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Como um farol Que brilha a noite Como Pude sobre as águas Como abrigo No deserto Como Flecha que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol Como um farol Que brilha a noite Como Pude sobre as águas Como abrigo No deserto Como Flecha que acerta Eu quero ser usado Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Dei Dei 6 Pegue-me Calla-me Em Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Deus, eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tua majestade é real Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória e poder Tua record parte Dei a análise e poder Amém Se inscreva no canal. 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 rei da guarda, e... 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 Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome